A Assembleia do Maranhão entrou no ar no dia 27 de janeiro de 2011. Uma história que começou a ser construída na gestão do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado João Evangelista. Isso nasceu quando eu tive a oportunidade de estar na Unala e participar de uma discussão que tinha rádio e televisão em Brasília, no Congresso Nacional. E comecei a implantar isso, a discutir isso com João. E João abraçou a causa. Sem ele eu não tinha avançado. Então nós começamos a tratar essa situação criando a fundação. E da fundação, depois de pronta, passou o tempo, João não pôde, Deus levou ele, mas a concepção e a estruturação filosófica e materializada com a fundação foi feita por João Evangelista presidente e por mim como primeiro secretário dessa casa. Quando foi implantada a TV Assembleia do Maranhão, funcionava em uma estrutura pequena aqui no Palácio Manuel Beckmann, sede do Poder Legislativo maranhense. Foi o início das transmissões ao vivo, das sessões legislativas, sessões solenes e do telejornal. Nesse período, a programação da TV Assembleia era toda transmitida pelo canal fechado. O deputado Marcelo Tavares concluía o mandato como presidente da Alema. Tive a oportunidade de criar, de fundar, junto com meus companheiros da mesa da Assembleia Legislativa naquele bienio e que me dá muita satisfação quando eu vejo a cobertura do parlamento, do trabalho do parlamento cada vez mais ampla, com muita competência, com muita proximidade com a população, que eu acho que eu entendo que essa é a grande finalidade da existência da TV Assembleia, de encurtar a distância entre o trabalho do parlamento estadual, dos deputados estaduais, com a população. O processo de instalação da TV envolveu jornalistas, técnicos, cinegrafistas, profissionais que aceitaram o desafio de expandir a comunicação pública no Maranhão. Era uma nova experiência de TV. Era um canal fechado, por enquanto, e depois expandiu, foi para o canal aberto. E a coisa está hoje do jeito que está. Todo mundo veio, todo mundo acreditou. E foi isso. A gente está aqui até hoje, somando com o trabalho de fazer bem feito, com a missão de fazer bem feito. Quando assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão em 2011, o deputado Arnaldo Melo deu continuidade ao plano de expansão da TV Legislativa maranhense. Com apoio dos deputados estaduais, diretores da casa e parceiros, um dos objetivos era exibir o sinal da TV Assembleia do Maranhão no canal aberto. O chefe do parlamento assinou um protocolo de intenções de cooperação técnica com o Senado Federal, presidido na época pelo senador José Sarney. A nossa experiência é justamente a de que o trabalho legislativo se transformou para muito melhor através dos nossos meios de divulgação, através da televisão. Foi o início das parcerias com a EBC, TV e Rádio Senado e a TV Câmara. Em 2013, a programação da TV Assembleia começou a ser exibida pelo canal 51.2. No dia 17 de fevereiro de 2014, a TV Assembleia passou a funcionar no Complexo de Comunicação da Lema, um prédio moderno, amplo e com estrutura para TV, rádio, site, redes sociais e agências de notícias. Evolução em espaço, variedade na programação e, principalmente, exercendo jornalismo com responsabilidade, ética e transparência. A partir de agora, a comunicação da Assembleia Legislativa vai viver um novo momento. Pela estrutura física, o conforto que cada profissional vai ter para trabalhar com tranquilidade, com amor, a sua profissão, com dignidade e a tecnologia. Nós trouxemos o que há de mais moderno para a TV Assembleia. De domingo a domingo, 24 horas no ar, o Maranhão é protagonista na tela da TV Assembleia. Eu posso dizer que a TV Assembleia foi uma conquista para os maranhenses. Veram que a Assembleia se transformou hoje? Era um canal fechado, hoje é um canal aberto, transmitido para milhões de maranhenses, vai para casa, para o lar de milhões de maranhenses. Então é motivo de muito orgulho trabalhar aqui, fazer parte dessa equipe. O que a gente deseja é que continue sendo essa voz, que a TV Assembleia continue sendo essa voz, a voz do parlamento. Durante a pandemia, a TV Assembleia não parou. Aderiu à campanha Fique em Casa, mas manteve o telespectador informado. Em 2020, o sinal da TV Legislativa maranhense passou a ser sintonizado no canal digital 9.2. Ao longo dos 13 anos de existência, a TV Assembleia do Maranhão recebeu prêmios de melhores reportagens, produziu documentários de grande repercussão e é considerada nacionalmente uma das TVs legislativas mais atuantes do país. Em 2023, ano de inovação, o protagonismo feminino alcançou o mais alto cargo do poder legislativo estadual maranhense. Foi eleita a primeira mulher para presidir a Assembleia Legislativa do Maranhão. Na comunicação, outras duas mulheres. E a certeza de que cada gestor, cada presidente da Casa do Povo, contribuiu com a história da primeira TV parlamentar do Estado. 2023 foi também o ano de mudar a cara da TV Assembleia. Nova identidade visual e novos programas, aproximando ainda mais o público das ações do parlamento maranhense. A gente faz, a gente mostra. Foi também a primeira vez no Maranhão que uma sessão legislativa itinerante foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia, fora de São Luís. Para que o cidadão entenda o que é o seu direito, o que é que ele é como partícipe dessa sociedade, Então, tudo isso é o nosso papel de comunicação pública. E é isso que nós estamos tentando fazer e estamos fazendo. Na verdade, nós estamos construindo, ajudando a construção da cidadania do povo maranhense. Com 13 anos de existência, a TV Assembleia do Maranhão é um marco na história do poder legislativo estadual. Um veículo de comunicação que executa diariamente o compromisso de levar as notícias do parlamento aos cidadãos e cidadãs em qualquer lugar do mundo. A TV Assembleia faz 13 anos, né? E é uma data muito importante porque a TV Assembleia é um instrumento que aproxima o trabalho legislativo, A produção dos nossos deputados da origem da demanda, que é o povo do Maranhão. É um veículo de grande importância pela comunicação que faz. Eu quero aqui aproveitar e dar os parabéns a todos os profissionais que fazem a TV Assembleia acontecer E que levam as informações mais importantes para o cidadão. Aqui onde se fabricam as leis, onde se brigam por conquista de direitos. E isso é levado junto com uma gama de outras informações para o seu lar, para a sua casa, através da TV Assembleia. Eu quero deixar aqui os parabéns à nossa TV Assembleia. TV Assembleia. 13 anos. A gente faz. A gente mostra.